Aê galerinha aqui, curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, vídeo aula ao vivo. Hoje dando continuidade ao nosso curso de conceitos de ventiladores em geral na prática, a super dica do VEI para vocês. O VEI vai ensinar vocês como dar um orçamento num ventilador sem abrir o aparelho. Na prática, da maneira simples, prática e segura. Mas de antemão eu peço a vocês, quem não for inscrito no canal, que já se inscreva, deixe um like, um comentário e compartilhe o vídeo aí nas redes sociais de vocês. Toca no sininho de notificações em todas para receber as vídeo-aulas da ETH. Então vamos lá, galerinha. Estamos aqui com um ventilador Filco PVP 400, 155 watts, 220 watts, 60 hertz. O cliente trouxe esse aparelho para alçamento. Eu vou ensinar vocês aí na prática, sem abrir o aparelho. Primeiro verificamos se o eixo e a bucha não estão colados. Ele não está colado. Verificamos as folgas radial e axial. Está com excesso de folga axial e radial. Já sabemos que eixo e bucha tem que ser trocados. Olha o excesso de folga. Agora vamos para a parte do motor. Sem abrir o motor, pegamos a nossa série. Conectamos na tomada da série. Acionamos o aparelho na velocidade mais fraca, no caso a 1. E acionamos testando com uma lâmpada série só. Aqui é o disjuntorzinho da nova série que eu fiz. Bonitinha, né? Já vou dar uns acabamentos. Ligamos na velocidade 1 e acionamos com uma lâmpada. Presta atenção. Se partir, é o teste que o capacitor está com capacitância. Pois partiu com uma lâmpada só. Com pouca voltagem. E na velocidade mais baixa. Indicando que o capacitor está bom. Primeiro, com uma lâmpada. Vocês viram que partiu? Já podemos também testar a oscilação. As engrenagens colocando ele para oscilar. Colocamos para oscilar. E vamos testar a oscilação dele. Na velocidade mínima, com uma lâmpada só. Vocês estão vendo que ele está oscilando. Vamos aumentar a tensão ligando mais uma lâmpada. Na velocidade mínima. E testamos também a variação de luminosidade. Mais uma vez. Vou passar para uma. Vocês estão vendo que está tendo a variação. E agora eu vou colocar três lâmpadas. A luminosidade vai quase desaparecer. E aumentou a potência. Desligamos. Voltamos para um. E vamos colocar na velocidade dois. Vejam agora a variação. Com uma lâmpada. Já sabemos que ele está oscilando. Vou colocar fixo. E vamos agora ligar a segunda lâmpada. Está vendo que tem variação. A potência aumentou. E a terceira. Agora já dá para vocês verem mais um pouquinho a luminosidade. Desligamos. Desligamos. Voltamos. E colocamos na velocidade máxima. No três. Ligamos com uma lâmpada. Olha a luminosidade. Deu aumentada. Vamos ligar. Está funcionando. Vamos ligar. Na segunda lâmpada. Olha a luminosidade. E aumentou a potência. E vamos ligar agora a terceira lâmpada. Que aumentou a potência. Mais uma vez. Oscilando agora. Para a gente se certificar. Se não está com defeito a oscilação. Está oscilando bem. Sem tremer. O barulho. É porque o eixo e as buchas estão baixos. E com folgas. Demasiadas. E desligamos. Então nesses testes. Verificamos. Que o capacitor de partida. Está bom. Com a capacitância. Normal. Porque está partindo. Com a lâmpada só. De 100 watts. Esse aparelho. Tem 155 watts. A série tem que ter. Duas vezes. O seu valor. E testamos também. A variação de luminosidade. Com as variações. Das velocidades. E as lâmpadas. Variando em si. A potência. Indicando que o estatus. Está bom. E testamos também. Logo. O jogo de oscilação. Então testamos as engrenagens. A variação de luminosidade do estator. E detectamos que só está precisando de ser trocado eixo e bucha. Essa é a maneira de fazer esse orçamento. O eixo e bucha aqui na nossa região está custando um par de bucha a R$12,00 a R$15,00. O eixo V35, o valor do serviço desse R$100,00 dá para quebrar o galho. Fui galerinha e é nóis. Show de bola. Dedo no like.